Curta o nosso vídeo e assista a piscinão Oi gente, aqui estamos só mais um vídeo e hoje a gente vai jogar sabe o que? Sabe o que? A galinha maluca É, Crazy Chicken Tales Aqui a galinha, a galinha maluca A galinha maluca aqui ó, a galinha maluca que há Mostra aí pra galera como é que é O zoião, o espírito aqui, aqui o gogó Gogó é Aqui as patinhas de dois e a camisinha vermelha do meu pai Tem bota, o zoião, o pinto, o gogó e a camisa preta Azul né Na verdade é assim Aproveita e se inscreva no canal antes do jogo começar E dê o like no vídeo, compartilhe e siga a gente em redes sociais e compre os nossos livros Vamos lá A gente faz muito sucesso no YouTube, a gente já tem mil inscritos e a gente já pode ganhar dinheiro fazendo isso É, não sei Tá vendo que eu tô indo bem Eu sou de baixo, você é de cima Opa, pulei Tem que pegar o dinheiro Peguei baú Ah, peguei o saco Ah é, se você pegar o saco eu peguei o baú Eu vou mudar de mão Eu vou mudar de mão Sério? Vou mudar de mão Ah Ah, assim é melhor E tem jacaré E tem lula, lula no rio É, lula no rio Isso nem existe Claro que existe Se tá no videogame, tem a verdade Não é não Bati, bati no tronco É legal que tem a musiquinha toda alegre É E ela é crazy, crazy, né Crazy de maluca Ela é crazy Oxi, não é justo Eu tô filmando, ainda passei em sua frente, foi Olha o jacaré Ou morri Agora eu tô fazendo Tem que ficar sacudindo o controle, gente Não é não Aqui, ó Só pra ir mais rápido Não, pra ir mais rápido é apertar o Z Eu deixo no baú pra vocês, viu Bora ver se você consegue pegar Eu fico satisfeito de conseguir passar Tá Hehehe Uhul Ó, a rampa, a rampa, a rampa Eu tô pegando muito saco Olha, lula A curva A outra curva Eu bati na pedra Você ficou pra trás, foi? Não, eu bati na pedra Estão chegando no final Os últimos jacarés, vem aí Eu já passei dentro desses jacarés Eu acho Não, a última parte são jacarés Agora eu não tô conseguindo pegar mais moedas nenhuma Opa, peguei um saco de moedas Mas eu peguei um baú Opa, não deu Aqui tem mais jacarés Eu já tô noventa moedas Noventa? É, noventa Pronto, chegou no final Eu cheguei primeiro, mas você que vai ganhar porque você tem mais moedas Oi gente Tô aqui preso no jacarés É, não, tem hora que a gente empaca no jacarés É difícil passar Não tente pular não, pai Não dá pra pular o jacarão Mas o que não tá tendo pra virar? Ó Eu tô virando Eu fiquei empacado aqui Tá vendo? Conseguiu Noventa e uma moedas Pronto, terminamos Ali o placar Meu Deus Noventa e um para você Trinta e dois para mim Se você tá torcendo pra mim Dê tchau Se você tá torcendo pra ele Pra Batman Neto Dê o like e escreva Estou torcendo para o Batman Neto Na galinha louca maluca Agora em cima de um bode E um bode Um bateu no outro Ai, não tá valendo Ó, cai no buraco Cai no buraco Ó, pulei Consegui sair do buraco Mas meti a cara na pedra E essa cabrita É uma cabrita? É cabrita É cabrita Oxi Não quero não Me espera aí, viu? Eu não tô podendo apertar o Z Me espera Como é que eu vou esperar? Não tem como parar É, sabe como é que espera? Bateu toda hora na rede Sério, é assim que espera Eu não tenho como passar pra essa cerca Porque pra passar a cerca Eu tenho que apertar o Z E a mão que eu aperto o Z Tá ocupada Segurando a câmera Uhul 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 Tá vendo? Eu preciso apertar o Z Pra poder correr ali Aí eu faço pra você É, você vai ter que chegar E arrebentar a cerca pra mim Isso, muito obrigado Isso aqui é um jogo cooperativo Agora você vai ficar Ai, você pode cair Você tem que apertar o Z, moço Ai, meu Deus Pra arrebentar a cerca Ó, eu sei arrebentar a cerca rapidinho Ó Pronto, a cerca já foi arrebentada Eu já posso seguir em frente Não pode passar no porco espinho também Agora tô na vantagem Comecei que eu não tava na vantagem Ó, não é justo O negócio tá pulando muito fraco Ah O negócio não... É, o problema é o controle, né? O controle não tá funcionando direito Não é o controlador que não sabe jogar direito Pô, ho, ho Pô Desculpa Desculpa Pô 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 Ai, ai Pior que, às vezes eu esqueço de olhar pra minha parte da tela e olho pra sua Não Aí eu me perco Ih, pra subir ali eu tenho que ir só com você Que eu não tenho como arrebentar a cerca Já foi arrebentando Foi pro buraco Pô Já tô quebrando tudo Não vou deixar quase nenhuma moeda pra você pegar Ó, gente E quem fica lerdo aqui nesse jogo Perde Lerdo como? É É Aqui Que eu não tenho como ficar devagar Você tem como ir mais rápido, mas não tem como ficar mais devagar Mas até tem, né? Tem um jeito lá de ficar um pouquinho mais lento, mas é É Tão pouco Pronto, chegamos os dois no final 57 a 33 Pelo menos a diferença não foi tão grande dessa vez É O próximo é no gelo O gelo que vai ficar empacado pra sempre Não é verdade É sim, porque Porque o quê? Não tem nada pra arrebentar? Não sei Começou a corrida de galos Ó, tô pegando todas as moedas Ah, velho Não é justo Não é justo O importante desse jogo, gente É que você pode ficar até por último Mas se você pegar as mais moedas, você ganha de qualquer jeito É Ó Ó, a rampa Ó, a rampa Nossa, eu não deixei nem um saco pra mim Não é justo É Ó, que legal Não morri nenhuma vez ainda Ah, chato Quando você perde é chato, né? Ó Eu sim morri Ó Vai ser injusto nessa Eu não vou conseguir mesmo pegar nenhuma moeda Só vai ter cinco Vai ser injusto Gente, se vocês acham injusto Só porque ele tá perdendo dessa vez É só Clique em dois altos Mas só que não vale Porque ele já tem É Se a essência só tem onze Sim, eu tô jogando com uma mão só Não vale É, não vale quando a criança perde A criança tem de ganhar É Se a criança perder, não vale É, tá certo A justiça correta é quando a criança ganha Não importa como É Opa Ô, meleca Se você diz oito Você fica oito Não vai No todo você ainda tá na frente, menino Deixa de ser chorão É, não Parece um bebezão Bebezão é você Carinho Carinho é você Eu não falei Eu falei bebezão Fica choraminhando Porque tá perdendo Cheguei no final Ô, meleca Ô, meleca Tem que passar pela rampa Ah, cheguei no final Pronto Ó, chegamos nos dois No mesmo tempo Você continua na frente ainda 180, 155 Agora é a última Atira-teima Será que eu vou conseguir virar, gente? Será que eu vou conseguir virar o jogo Espero que não Eu espero que eu faça mil Gloomy Forest Acho que não tem mil Gloomy Forest Sprint É a corrida da floresta brilhante É com o bode de novo Bora Quem foi que parou? Fui eu, não foi? Fui Foi de baixo Fechou? A musiquinha é alegre, né? É A série foi essa escura Ô, peguei o saco Mas me arrebentei ali Apenas que eu vou conseguir Apenas que eu vou conseguir Vai ter uma hora Que eu não vou quebrar a perca Para você Aí você não passa também Aí não adianta Nenhum dos dois passa Pronto, agora você não passa Agora eu deixei você sozinho Tô pegando muito o saco Ó, gente Se vocês acharem que é justo Ele não quebrar a cerca Para mim Eu tô jogando com a mão só Ele tá jogando com as duas Se ele não quebrar a cerca Para mim Eu não tenho como pular Opa E agora Agora perdeu Aqui você tem que vir Quebrar a cerca Para nós dois Eu não tenho como passar Porque eu tô usando uma mão só Ele tá usando as duas Pra o jogo É preciso das duas mãos É que eu tava sem prestar atenção Eu cheguei no final Ah, é O tenebroso Trovão Pegar todas as moedas possíveis Para ver se eu consigo Virar o jogo Não vai conseguir não Ó quantos moedas eu peguei 106 Ah, não vai dar não É, não tem como É numericamente impossível Você ficou com 286 Fiquei com 196 Uh, uh Pronto Aqui, ó Só mais uma Só mais uma Com o mesmo? Mas aí vai ficar chato Para as pessoas, não? Aqui, ó Só mais uma dessa Do qual? Essa aqui, ó Ah, do Cabrito Segundo? É Agora me dá aqui, ó A revanche do Cabrito Ai Tem que passar em sua frente Pra poder pegar mais moedas Não vai conseguir Acabei de passar em sua frente Ah, tá Ah, tá Ah, tá Acabou, sim Ai Essa galinha é engraçada Ela faz Como é possível? A gente vai ter que ficar juntos Ele pegou todas as moedas Fiquei para trás Pegou um porco espinho Já chegou no final? Não Poxa Não tem como esperar? Tem, ó Ah, tá, entendi Para os dois entrarem juntos no portão Na porteira Bora Olha o sacudinho Eu pulando Deixa eu ver se vai Pronto, agora foi Foi com os pulos Ai, ai Você ganhou, Fred? O que você achou do jogo, gente? Oi? Gostou? Você achou Crazy Crazy? Crazy Crazy Frog, não Crazy Chicken Chicken Frog Frog Chicken Crazy Chicken Chiquipito Ai, ai seria Crazy Chick Chique Tá, tchau Tchau Até amanhã Até amanhã E não se esqueçam de Ativar o sininho Fazer todas as notificações E tchau 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 Tchau